Meditação de recepção do sábado Ora vem Senhor Jesus, já se ouvem os passos de um Deus que se aproxima. Sexta-feira, 16 de fevereiro Você oculta algum ídolo na vida? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21 Todo verdadeiro Filho de Deus será joirado como trigo E no processo do joeiramento tem de ser sacrificado todo acarinhado prazer que afaste de Deus a mente. Assim os pensamentos que deveriam estar em Deus e nos interesses celestiais são atraídos para as coisas comuns. Não é isto uma espécie de idolatria? Não deveria o dinheiro assim despendido ter sido usado para beneficiar a humanidade? Aliviar os sofridores, vestir os nus e alimentar os famintos? Não deveria ser colocado no tesouro do Senhor para promover sua causa e edificar seu reino na terra? Este assunto é de grande importância e é-vos apresentado para salvar-vos do pecado da idolatria. Bençãos sobreviriam a vossa alma se obedecessem a palavra falada pelo Santo de Israel. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3 Muitos estão a criar para si mesmos cuidados e ansiedades desnecessários, dedicando tempo e pensamentos aos ornamentos superfluos de que enchem sua casa. É necessário o poder de Deus para despertá-los desta devoção, pois é a idolatria para todos os efeitos. Aquele que esquadrinha o coração deseja afastar os seus de toda sorte de idolatria. Ocupe a palavra de Deus, o bendito livro da vida, as mesas agora repleta de ornamentos inúteis. Gastai vosso dinheiro em comprar livros que sirvam para elucidar a mente com respeito à verdade presente. Apanhai a palavra do Senhor como um tesouro de sabedoria e amor infinitos. Ela é o roteiro que assinala a vereda que leva ao céu. Oxalá esquadrinhasseis as escrituras com um coração devoto e um espírito rendidos a Deus. Oxalá esquadrinhasseis vosso coração como uma lâmpada acesa e descobrisseis e rompêsseis os mais delgados fios que vos prendem a hábitos mundanos que afastam de Deus a mente. Pleiteai com Deus para que vos mostre toda a prática que afaste dele vossos pensamentos e afeições. Deus deu ao homem sua santa lei como seu padrão de caráter. Por esta lei podeis ver e vencer cada defeito de vosso caráter. Podeis separar-vos de todo ídolo e vincular-vos ao trono de Deus pela áurea cadeia da graça e verdade. Amém. Vamos ficar de joelhos e vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, em Tua presença nos encontramos neste momento para agradecer a Ti, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para engrandecer o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela semana que passamos por ter cuidado de nós. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui recepcionando mais um sábado. Pazinho querido, perdoe os nossos pecados e nos purifica de toda imundícia. Conceda-nos o poder do Teu Espírito Santo e o novo coração. Retira todo o ídolo, tudo o que está ali escondidinho, Pai, que nós estamos acariciando, que está separando a nossa mente de Ti, que estamos crescendo a nossa mente, que está enchendo a nossa mente, nos afastando, Senhor, que ficamos sem tempo para buscar a Ti, para estudar a Tua Palavra, para pensar nas coisas lá do alto. Tira todos os pensamentos terrenos, Pai, todas as coisas negativas do nosso coração e que possamos a cada dia ser bênçãos nesse mundo, ser luz que ilumina o mundo com a Tua graça. Que possamos estar libertos, Senhor, de todos os cuidados desnecessários, todas as ansiedades mundanas. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.